O crédito à habitação está a impulsionar fortemente o mercado de primeira habitação de Setúbal. Fruto da abertura que a banca tem tido para o crédito à habitação, efetivamente o mercado imobiliário em Setúbal tem tido uma explosão consistente. Há dois anos para cá temos sentido que efetivamente as coisas têm melhorado, a banca tem ajudado as imobiliárias e vice-versa também, e temos conseguido fazer bastantes transações recorrendo ao crédito à habitação. Tanto existem as famílias que adquirem imóveis para a primeira habitação, como aquelas que já recorrem, já têm uma capacidade financeira superior e que já conseguem adquirir uma segunda habitação. As estimativas dos operadores de mercado apontam para a continuação desta dinâmica imobiliária em Setúbal no ano de 2017. Tchau!